Fala meus amigos tudo bem? Vamos falar de novidades Desta vez vou falar para vocês de uma Land Rover Discovery Sport Essa na versão HSE Flex com motorização 2.0 turbo de 240 cavalos Esse carro ele é 2019 Aqui toda a parte frontal do carro com os faróis em LED e faróis Xenon Aqui detalhe das rodas de liga leve, aro 19 polegadas O carro em uma tonalidade cinza metálico, muito bonita Carro muito bem conservado Aqui todo o detalhe das laterais de porta Sistema de som Meridian Aqui o banco em couro com ajustes elétricos Vou mostrar aqui para vocês a parte interna do carro Aqui toda a parte do console central Mídia central Que conta com câmera de ré E sistema de navegação GPS Ar condicionado dual zone Aqui a alavanca de câmbio Volante multifuncional com os pedal shift Sistema start stop Carro que está com 42.200 km Carro único dono Todo revisado em concessionária Teto solar panorâmico Vamos dar um giro a mais aqui na parte externa do carro para vocês Carro, como eu já disse, extremamente novo Aqui a parte dos assentos traseiro Com excelente espaço interno Aqui as lanternas traseiras também LED Dupla saída de escapamento Então está aí Para você que procura uma SUV Está aí uma excelente opção Land Rover Discovery Sport HSE 2019 Carro com uma motorização 2.0 turbo Flex De 240 cavalos Está ok? Em breve eu vou postar fotos E maiores informações Está aí Mais uma novidade Barone Import Valeu!